Olá, MinutoClaroGeek é na área. Para quem não me conhece, eu sou a Joyce, geek da loja do Shopping Vitória no Espírito Santo. Hoje eu vim falar de um serviço sensacional que a Claro tem. É o Wi-Fi Plus 360. Como o nome diz, ele vai melhorar o sinal do seu Wi-Fi em todos os cantos da sua casa. A Claro trabalha com esse rotilador TP-Link Deco M5, que ele tem a tecnologia Mesh. Joyce, o que é tecnologia Mesh? Ele vai pegar o seu sinal de Wi-Fi e vai ampliar para os pontos da sua casa onde o sinal é ruim ou até mesmo não tem sinal. E aí que entra o nosso rotilador. Ele vai pegar o seu sinal sem perder a qualidade e colocar em todos os pontos da casa. Legal, né? João, como é que faz para o cliente contratar esse serviço incrível que a Claro tem? Olá, galera. Eu sou o João Paulo, geek da loja Claro do Shopping Prada Costa. E para contratar é muito simples. É conosco mesmo em loja e você pode parcelar o produto em até 21x100 juros de R$ 76,15. O Deco M5 tem uma garantia de 5 anos. É um produto excelente, de alta qualidade e o cliente mesmo pode fazer a instalação em casa, colocando ele nos pontos mais cegos. O que seriam esses pontos cegos? Locais onde o Wi-Fi não funciona direito ou até mesmo não pega. O Deco M5 é indicado para residências com mais de 90 metros quadrados. E junto com a nossa internet banda larga, faz a combinação perfeita para você desfrutar do que há de melhor em conexão com a internet. E aí? O que vocês acharam disso? Então não perca tempo. Acessa esse link aqui, coloque o seu CEP, o seu endereço e procure a sua loja mais próxima. Também aparecerá um pequeno ícone para você clicar e conversar no WhatsApp direto com um de nossos colaboradores. Espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo Minuto Claro Geek.